bom dia pessoal que quem tá falando ao carlos e eu tô gravando esse vídeo para mostrar para vocês a minha experiência com o robô da de sinais automáticos tá procurou e esse aqui é o resultado que eu tô tendo com ele nesses últimos 20 dias eu tô operando desde o dia 22 mostrar para vocês aqui assistam ver que tá a maioria dos resultados são verdes eu fiz a conta que 80 80 desde o dia 22 está 80 por cento de acerto pessoal esses 22 dias mais ou menos e mostrar para vocês aqui desde quando eu comecei olha só tudo de coisa verde aqui é tudo o robô gente ó vocês podem ver o horário que eu comecei aqui ó dia 22 daqui para cima comecei olha só pessoal o robô fazia as operações por volta de meia-noite meia-noite uma hora da manhã duas horas da manhã ele tava fazendo pressão tava dormindo ainda pessoal e ele desde desde o dia 22 se ele vem fazendo esses resultados para mim aqui eu tava testando o robô eu fazendo uma operação só por dia pessoal olha só aquele empatou aquele aqui aqui não foi o robô porque pode ver que de tarde tarde não tem mais operação aqui também foi a noite fui eu fiz atrás operação errada mas aqui vocês podem ver o menos de meia-noite e 50 uma 9 15 da manhã uma hora ó ó só aqui ó o tc meia-noite vinte minutos de 30 cada 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 quadradinho desses aqui cada retângulos também aqui é uma operação por dia olha a taxa de acerto desse robô pessoal olha só tudo de madrugada tá dormindo todos os horários aqui eu tava dormindo tá nem acordar tá sonhando olha só tudo verde resultava pessoal esse s é a taxa de roubo a taxa de acerto do robô da fibra fazer uma operação por dia né pois eu mostro para vocês o meu setup que eu coloquei lá no site vocês não precisa colocar deixar seu computador ligado para fazer o braço não precisam clicar no botão comprar ou vender para fazer a operação o robô faz tudo para vocês pessoal e essa é a taxa de acerto fiz as contas aqui nesses 20 dias mais ou menos a taxa de acerto está por volta de 80 por cento olha não conheço um trade system melhor do que esse aqui certo mesmo eu vou mostrar para vocês aqui a plataforma esse aqui é onde você configura né eu deixo o robô é aqui o figuro deixa que tipo de conta conta real você vai alugar sua conta no site da plataforma qualquer dúvida eles ensinam para você pessoal eles têm os vídeos ensinando tudo certinho vou deixar o link na descrição do site deles vocês conferem tudo certinho lá aqui eu deixo sinais automáticos porque aí eu não opero sinais que eles criam o próprio robô ele opera o sinal para você aqui sinais automáticos eu deixo sim aí eu vou fazer aquilo lá que vocês viram né aquelas operações que faz meia-noite e uma hora da madrugada você tá vai estar dormindo e o robô vai estar operando para você lembrando pessoal sempre pensa sempre longo prazo não não tem um deixa ganância tomar conta de vocês não se fosse configurar na hora que eles forem operar se vocês não forem só sejam frio ser um técnico se sentir um certo tédio zinhos é um bom sinal você tá você tá indo no caminho certo e continuando aqui deixei uma operação por dia só eu vou tá aumentando a minha mão a partir de agora eu tava esperando dar um loss e virou lá que a minha última operação foi nossa para mim aumentar a banca porque eu vi que se a taxa de acertar tudo aquilo lá eu posso tranquilo fazer uma operação por dia com 10 por cento da minha banca eu vou fazer isso deixar uma semana e outro pessoal deixa o robô operar e não fica olhando o resultado se eu ver o resultado sem querer lá por azar azar não é serve um enquadramento curto que é a operação do dia você vai lá você viu tomar um loss vai querer mexer na configuração do robô você tá deixando a emoção você não tomar conta vocês tem que se proteger disso aí você tem que proteger o psicológico de vocês que nem essa configuração que eu tô passando a vocês de uma operação por dia robô automático né depois eu mostro a vocês lá que quando dá para tomar um loss no sinal ele inverte o sinal deixou essa configuração e se protejam disso aí pessoal vai eu só vou olhar os resultados do robô daqui uma semana né depois que eu falo uma semana porque eu vi que ele é muito acertivo pessoal uma semana duas semanas um mês sabe você pega uma configuração de robô que você sabe que funciona coloca lá deixa um robô configura o robô e só vai olhar os resultados para calibrar a mão de entrada suas né é depois de 7 15 30 dias não fica olhando o resultado do dia não que isso apertou o psicológico da gente e é muito ruim pessoal e isso atrapalha pode ver que o trailer o que mais vai perder o dia o trailer perder dinheiro no mercado são as emoções dele então vou deixar esse aqui ó você deixa o valor de entrada que por volta de 10% da minha banca a fator de gay eu não uso martingale é que eu deixo tudo zero o payout eu deixo 75% que é o mínimo que eles pedem né que eles recomendam de pagamento minha meta de ganho de loss uma operação por dia só pessoal se eu tomei loss bora para outro dia isso o mercado é diferente no outro dia e o robô ele ele é assertivo justamente por causa disso ele opera no mercado uma vez no mercado de um tipo no outro dia que nem se opera o robô ele pode ser muito assertivo uma vez do dia porque o mercado ele costuma ser mais ou menos igual naquele horário mas se vai deixar o robô operar para você várias operações no dia só o robô ele pode errar com a operação para você porque o mercado ele muda de hora em hora então no fim do dia se pode estar no prejuízo inventar no game no fim do mês você vai estar no prejuízo que nem eu coloquei para fazer 6 6 games eu tenho 6 loss no dia nos primeiros 30 dias que eu testei o robô quebrei minha banca de 500 reais fiquei com 100 reais só mas agora testando um robô fazendo uma operação de por dia só sei lá desse alguma lei do universo se você se desapega né se você não é ganancioso no mercado financeiro o mercado financeiro te dá dinheiro pessoal e realmente funciona eu deixo aqui a meta de ganho de loss um só uma operação por dia não interessa se eu ganhei ou perdi o que interessa ao longo prazo o que interessa proteita e treino pessoal seja de robô ou seja de análise técnica é se ele tá seguindo é se ele tá seguindo três existem ele tá seguindo o setup dele se você tá seguindo o seu setup você sabe que ele é certivo você tá seguindo então você tá tendo alguém mesmo você tendo loss no dia isso alguém meu pessoal tem aqui o de lá eu deixo 20 porque eu quis recomenda aqui ó do dia eu deixo sim que é o que eles recomendo também mas é que sabe interessa que de lá não interessa muito que interessa o que é a meta de quem né e a quantidade que é esse de tendência também eu não uso o robô né mas vocês quiserem também usar para filtrar você coloca que vocês fazem aqueles recomendo aqui ó deixa 10 12 quilos de tendência se os quem não tiver tudo uma força contrária contrária do sinal do robô e ele cancela a operação entendeu pessoal mais um ponto pra vocês no longo prazo o robô acerta por causa dessa configuração e aqui análise artificial que eu coloco para inverter a ação né tá aqui desativar a inteligência artificial ela ou ela cancela a ordem se a probabilidade foi pequena de acertar olha inverte ação por lá vai perder então eu vou inverter o sinal e vou e vou operar na direção contrária no longo prazo eu vi que realmente o pessoal é o robô ele realmente acerta vocês viram lá o resultado da meia-noite uma hora amanhã eu tava dormindo roubou foi lá inverteu ação e acertou pra mim e eu vi lá a taxa de acerto por volta de 80% e eu tava minha expectativa que só era assim uma taxa de acerto de 66% 60% que eu sabia que isso aí é dois para um 66% e no fim do mês você vai estar no lucro mesmo acertando dois errando um deu pessoal isso é a salva configuração aqui no site deles ensinam certinho como é que configura aqui o robô para vocês esse é o meu setup uma operação por dia é eu uso o robô deles inverte ação de estudo automático não quero e deixou operando e olha só ele realmente ele funciona pessoal ele é muito assertivo é e é barato não é caro é eu acho que tem aí estão na promoção agora eu não me engano tá 60 62 reais por mês mas esse aqui se eu não me engano é o plano semestral é 62 por mês mas se você é comprar ou assim você pagar acho que 300 reais mais ou menos por aí é então o é desculpa pessoal corta o vídeo aqui tô quase acabando então esse aqui é o site deles o preço do robô agora que o momento eu tô gravando dia 11 de abril 2021 ele tá tem dois planos o site mostrar pra vocês aqui aqui até o plano básico que é o que eu uso que é o que eu recomendo porque eu usei funciona e tá noventa e sete por mês e esse é o plano mensal vocês viram lá na outra página esse que nem eu falei é semestral você vai pagar 61 por mês mas é só se você tiver cartão porque a vista é de por volta de 300 400 reais eu não lembro mas é por aí pessoal eu uso esse aqui esse aqui ó assinar plano básico eu assinei esse testei e vocês viram lá pessoal ele realmente acertivo funciona e é isso você gostou do vídeo com curte aí dá um para ajudar o o canal é compartilha aí pessoal vocês conhecem os amigos mostra para ele realmente dá para ganhar dinheiro dormindo e é isso é muito obrigado pela sua audiência e até mais